E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, deixa o like aí se você ainda não for inscrito no nosso canal. Se inscreva, dê essa força, dê essa moral pra nós aí, fechou? É isso aí, mano. Tá rolando aí nesse mundão de meus... Certos assuntos que a gente vai gravar... Só quero só falar um bagulho. Qual? Quatro meses sem ir pra academia e ó, ó o shape do pai. Pega a visão do shape do pai, filho. Pega a visão nesse braço. Você viu que todo mundo... Eu tenho que admitir que tá menor mesmo. Tá menor. O ombro não, mano. Olha que doideira, velho. Tá menor o braço, não tá? O ombro eu não perco nada, mano. E... Não, mas eu já tenho a solução pra isso. Eu vou levar o... Eu vou começar um novo ritmo, porque eu escolhi ele lá na parte de cima do Ipiranga. Tem uma academia... Academia, né? Tem aquele... Aquela gaiola que a prefeitura coloca nos parques. Não sei se você já viu essa gaiola. Sei. Eu chamo de gaiola aqui, não tem outro nome pra aquilo, né? A gaiola que a prefeitura coloca nos parques. E aí, o que eu vou fazer? Nos dias que eu for de carro lá pra aquelas bandas lá, que na volta eu dou um rolê com a Cris, que ela tá pegando a manhã de dirigir, aí eu vou levar essas anilhas que eu tenho já montado aqui de 10 quilos, tá ligado? Não é anilha? Como é o nome daquela porra? Quando você junta dois pesos no bagulho assim, não é anilha que se chama, é drumbell. Acho que esse que é o drumbell. O peso que você monta. Vou levar pra poder fazer ombro e bíceps. Ah, então vai querer malhar. Não vai querer só ficar na calistenia. Ah, mas só na calistenia não dá, caralho. Quem cresce na calistenia... Quantas vezes eu já não falei isso aqui? Não entendi. O que você não faz na calistenia é diminuir rápido demais. Me parou que o que eu fiquei embaçando no resenha entrou... É igual eu falo. Pra falar, eu tenho que esculachar pra entrar um pouquinho, pro senhor se olhar no espelho e falar, o Kaique estava certo. Irmão... Eu estou zoado. Eu vou terminar. Eu aposto e ganho que foi assim que aconteceu. Eu não tô zoado. O senhor passou pelo espelho da casa do senhor, devia estar de toalha, tinha acabado de tomar um banho. Não, quando eu passo pelo espelho... E aí olhou assim e falou, mano, eu tô zoado. Aí foi quando o senhor raspou o peitinho, ficou um joque de jiboia, gravou aquele vídeo que eu... E quando eu raspei o peito, eu falei assim... Porque o senhor falou, mano, acho que é os pelos do meu peito que tá me... Eu tô bem. Quando eu raspei, eu falei assim, mano, eu tô bem. Não, não, beleza, beleza. Mas vamos falar de outra coisa. Vamos falar sobre Fiuk e Deolaine. Fiuk nunca terá o meu corpo, mano. Nem se ele gastar uns 50 litros de deca. Fiuk e Deolaine tomaram conta da internet ontem. Sério? Tomaram pra si a internet ontem. Todo o hype... Fazia tempo que a gente não falava de Deolaine. Todo o hype que sobrou de ontem, eles pegaram pra eles. Por quê? Qual que foi a treta? O Fiuk e a Deolaine, eu não sei se o senhor fica no TikTok ou no Instagram. Não, TikTok eu sou... Mas Instagram o senhor fica indo um pouco? Instagram eu fico um pouco. A Cleide deve saber, porque a Cleide fica mais. Eles estavam fazendo um conteúdo juntos no Carlinhos Maia, seu nome é. É Carlinhos Maia. Sim, sim. Aquele que tem aquela casa, tia de influencer, que ele vai até agenciando algum deles. E aí eles ficavam todas as vezes nas festas juntos, aí o pessoal falava que os dois iam se pegar e eles ficavam naquela de... Fiuk? Fiuk Deolaine, mano. Fiuk. Fiuk. Fiuk do Fábio Júnior. Do Fábio... Do Fábio... O Fábio Júnior. O Fiuk não é jockey? Não. Sério? Só por causa que ele pediu desculpa por ser hétero, né? Com todo respeito. Só porque ele pediu desculpa por ser hétero? Sempre achei que o Fiuk era jockey. Tá ligado? Pra pegar uma mina. Hum. Suponha, o senhor tá numa roda de mina feminista, sei lá, e você tá com a sua feminista. Hum. O senhor nessa roda... Eu tô com a minha feminista, é ótimo, né? Você tá numa roda de feminista. Nossa, uma feminista que pega um negão. Ela deixa de ser feminista cinco minutos depois. Tá, Camisão? Ela vira Pietra Bertolazzo. Imagina o senhor em outro corpo, vai. Sei lá, imagina o senhor em qualquer outro corpo. E aí o senhor tá nessa roda de feminista porque a mina que você tá tentando pegar é feminista e te levou lá. Certo. O senhor pediria desculpa por ser homem pra pegar ela no final da noite? Mano, essas minas não pegam esses caras, velho. Não, eu tô falando hipoteticamente. Essas minas brincam. Hipoteticamente, o senhor passaria por isso? Nem fudendo, velho. Eu passaria, velho. Nem fudendo, velho. Não tem rabo de feminista que me fizesse fazer umas coisas dessas, velho. Não tem rabo. E olha que eu sou um cara que abre mão de muita coisa, velho. Eu tô namorando agora. Eu abro mão e eu não fazia não. Eu tô namorando, graças a Deus, tô namorando firme. Mas se eu tivesse na minha fase de solteiro e tivesse que passar por isso, eu vou aprender a mim. Se esse fosse o... O critério? Se esse fosse o critério, né? Rapaz, eu ia falar que os meus amigos eram... Tóxicos. Ah, aí eu faria também. Não, eu ia pedir desculpa. Essa parte eu faria. Eu ia pedir desculpa pro ser hétero. Eu sei que os homens brancos... Eu ainda devia colocar como homem branco. Eu acho que quando você faz isso, você perde a mina na hora, velho. Não, eu tô falando hipoteticamente. Você seca a mina na hora, velho. Se isso fosse a chave... Se isso fosse a chave, rapaz, velho. Tem de mano que tá fazendo isso. Eu tô nem aí pra nada, velho. Tem de mano bolsonarista que tá metendo essa, né, velho. Eu já meti essa. O cara com dois perfis, mano. O cara tem o perfil dele, tá ligado? Tem o perfil dele Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pátria, família. E ele tem a pátria, família e arma na cintura. E ele tem o outro perfil, que é o perfil Tcheguevara, Marx e Lula. Mano, com a minha mina, velho. Com a minha mina que eu tô hoje, ela é... Não é de esquerda, só é professora, tá ligado? 50%. Ela é 50%. Só tá no rolê, ela só tá no rolê, ela só tá no... Olha o que, professora, ela é 50%. 50%. E aí ela não sabia o meu partido, né? Eu não tenho um partido, mas... O meu partido é ótimo. Qual o seu partido? PL? PCC. PCC. Partido Comunista Chinês, esse é o seu partido. E aí, uma vez ela perguntou, né? Tipo, depois que a gente já tinha um tempo, em quem que eu votava e tudo mais. Como eu já tinha conquistado ela... Aí você mandou a real. Ah, mandei a real, mano. Bolsonaro, mano. Mano, a carta coringa é Ciro Gomes. Não, e aí ela falou... Meu Deus, você votou em Bolsonaro? Foi, mano, boachada nos estudantes. A carta coringa... A carta coringa, nessas horas, é Ciro Gomes. No começo... Quando eu estava na fase que eu estava para jogo, se eu percebesse que a menina era de esquerda, eu falava Lula. Lula. Oxi. E meu pai é um bolsonarista safado. Eu só trabalho com ele porque eu preciso de dinheiro. Mas eu tento converter meus amigos todo dia. Mas vamos lá, vamos lá. O Fiuk gravou uns stories, depois dele ter um pouco se afastado da Deolane, desse hype todo... Porque os dois estavam juntos, não porque estavam namorando e tudo mais. Um casal estranho, né? É porque, tipo assim, esses negócios dão ibope da porra na internet, pai. Tipo de várias páginas, ficar compartilhando você, tipo, Choquei, ou outras mesmo, ficar compartilhando os dois juntos. Então isso dá ibope para os dois e o ibope vem marcas, vem o que você quiser divulgar e vem dinheiro junto. Exatamente. E aí os dois estavam fazendo isso pelo hype. Não porque eles estavam... Não existia amor? Não existia amor, pai. Caramba. Não era amor, era... Era cilada. Era cilada. Vamos ver aqui como é que foi. É aí o Fiuk foi perguntado no Instagram dele lá como que ele estava com a Deolane e aí ele falou, ah, mano, a Deolane já era e tudo mais, mas foi bom o que a gente viveu. Tipo, meio numa conotação que eles deram uns pega, mas agora já... Tipo, o Cafajeste, ele estava parecendo que era o pai dele. Às vezes eu... Muito arroz com feijão, meu irmão. É, mano, eu falo, mano. Irmão... Mandei um zap para o filho que eu falei, mano. Só daqui cinco encarnação para você chegar perto do Fábio Júnior. Seu pai era um roludo do caralho. Quem chegou mais perto do Fábio Júnior foi a irmã dele. Quem chegou mais perto, velho. Viu o vídeo da irmã dele lá? Quem chegou mais perto? A Tata Verneira que a Tata Verneira que fala, camarim do fogo. Já, já, não sei o que, já. Debaixo da água. Já, não é nada? Na lua. Avião, já. Na lua. Aparecendo. Eu vou para onde eu gosto. Aí a Deolane deu uma... Então chega de desespero. Cria a sua história de novo. Mostra quem você é. Resgata aquele menino que eu conheci, que eu abracei, que eu falei coisas boas e que disse que sofreu tanto na vida. Traz isso. Sofreu. Não tenta agora não... Peraí. Quem sofreu? O Fiuk? O Fiuk? O Fiuk? O Fiuk sofreu, o que aconteceu comigo, mano? Que sofreu foi? Se ele sofreu, o que aconteceu comigo? Deolane, ajuda a nós, hein, Deolane? Ajuda a nós. Que eu abracei, que eu falei coisas boas e que disse que sofreu tanto na vida. Traz isso. Não tenta agora no segundo tempo, na prorrogação do segundo tempo, montar em cima de mim. Pô, não, mano, que Cleide não me escute, mano, Matisse, tem uma mulher que eu pago um pau e Deolane, velho. Ela me lembra muito minha irmã mais velha. Puta que... Nada a ver, mano. Muito, mano. Nada a ver. O jeito de falar, mano. Ah, não, isso aí lembra mesmo. Não, não, o rosto. Ah, tá, porque de resto nada a ver, mano. Não fisicamente, mas o jeito de falar. Eu pago o maior pau pra Deus. O jeito de falar, as duas... E eu falo pra ela. É desse jeito mesmo. Isso aí é verdade mesmo. Eu odeio alguém se fazer de vítima. Você é mulher do Norte, mulher do Norte que fala assim. Mulher de São Paulo não fala assim, velho. Não sou um anjo, tenho falhas, defeitos, sou ser humano. Perfeito foi Jesus Cristo. Mas eu não me aproveito de ninguém, tá? Eu não me aproveito de ninguém. Então, não tenta se aproveitar de mim e falar mentiras. Eu nunca te iludi. Eu nunca te dei um beijo. Nunca foi mais do que isso. Quando as câmeras paravam, cada um ia pro seu lado. Quando eu te chamei pra conversar, quando você me chamou pra conversar, fala na minha cara que você não me quer. Eu falei, eu não te quero. Eu não quero você. Tá? Quando você ficava, o vítima, o bonzinho, me mostrando as mensagens das menininhas, se humilhando por você, eu falava o quê? Deixa eu falar com ela, amigo. Deixa eu falar, eu explico. Fala que é brincadeira. Fala que é conteúdo. Aí agora você quer vir dar um de bonzão? Peraí. Do menino bom. As meninas ficam mandando mensagem pro Fiuk, se humilhando pra ficar com ele? Caralho. Mas aí, até então... Que mundo é esse, né? Que a gente tá vivendo, né? Não, mas até então... Até então, o Fiuk tem duas coisas. Hã? Fama e dinheiro. E só? Isso daí atrai um nicho. Só o fato do dinheiro. As unhas da Deolane é mais grossa que os braços do Fiuk. Só o fato do dinheiro. Não, fama e dinheiro. Só fama e dinheiro. Fama e dinheiro atrai mulher pra caralho. Só o dinheiro, pai. Atrai mulher pra caralho. Eu conheço uns caras que tem dinheiro e eles só tem o dinheiro. Não tem a fama. E eles mostram o que é isso. E é... É um negócio que eu vou te falar, mano. Eu vou te falar. Eu não sabia que tinha tanta mulher interesseira nesse mundo, velho. ...conzinho, coitadinho e a víbora sou eu, a aproveitadora. Todos os dias que você tava comigo, você via meu engajamento. Você via quanto batia meus stories. Todo mundo vê. Eu não fico postando todo dia igual uma babaca. Rapaz, tinha 110 mil pessoas assistindo a Deolane. 110 mil? 110 mil? Irmão, você tem noção do que é isso? Uma live com 110 mil pessoas te assistindo. Aqui, ó. Mais polêmica abaixo, né? É isso mesmo? Ó, no Instagram? Se eu não me engano, em 2020 ou em 2021, o primeiro... Ah, o primeiro não, né? Mas o que a gente mais viu, assim, de ser extraordinário foi o MC Kevin. Uma vez que ele fez uma live que tava em Dubai. Isso antes dele morrer. Então era 20, 21... Foi 20. Acho que foi 20. 2020 ou 21, não lembro. Porque ele tava até com a Deolane e tudo mais nessa época. Ele fez uma live em Dubai e tinha batido 120, 140 mil, eu acho. Nossa, naquela época. Naquela época foi, tipo, o maior boom, porque nenhum influenciador brasileiro, eu acho... Não tinha chegado nem perto disso. Só se fosse, tipo, o Neymar ou o cara muito fodido, assim. Mas ele bateu isso. E aí os caras estavam comparando ele até com os da gringa, que foram os únicos que tinham batido isso. Porque pra mim isso é irrelevante. Eu quero pessoas aqui que realmente gostam de mim. Eu não sou que nem você, emocionado. Nem parece. O menino que nasceu no berço da fama tá com emoção agora, amigo? Com 33 anos no rabo? Você tá achando que eu sou o quê, otária? Você tá achando que você vai se fingir de coitado? Eu... O quê? A gostosona, a sedutora, a tiazinha dos anos 2024. A tiazinha iludindo o pobre menino. Logo você que se descomedou, que comeu todo mundo. Ah, eu duvido. Eu acredito, tá vendo? Que as mulheres choram atrás de você. Igual o João Guilherme. João Guilherme? Luiz Guilherme? O filho do Leonardo. Ah, sei, sei. João Guilherme. O João Guilherme, ele tem toda a pinta de corre para o outro lado, tá ligado? De corre para o outro lado. Joque de boia. Só que, tipo assim, ele tá com umas minas, é inegável isso. Porque as minas curtem esse tipo de cara. Será que é o mesmo João Guilherme que eu... Será? É o mesmo, mano. Será, Kaique? É o mesmo, mano. Ele pode ser joque. Só que, tipo assim, na parte das mulheres, ele pega, só que, tipo assim, ele não é igual nós. Ele não é paga de machão. Não, não, não paga de machão, mas só é um hétero normal. Só tá a pampa. Tá igual o Chico Moedas. Isso. O Chico Moedas também, sem a pior que geral aí. Ele curte dar uma lacradinha para o outro lado. Ah, tá. O João Guilherme. Mas isso não significa que ele não pega a mulher. O pior é que ele pega a mulher para caralho. Fala aí, amigão. Agora você fala qualquer merda que você quiser na internet. Faz o que você quiser, tá bom? Faz o que você quiser. As portas estão abertas, o caminho está aberto. Mas saiba que vai ter consequências, tá bom? Pra Deolane também não é firmeza ter a fama de mulher mais velha que ser doutora e pá? Não entendi onde tá o problema, tá ligado? Não, o que tá o problema é porque ela não gostou que ele ensinou que os dois pegaram o que ela... Ah, tá, 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 entendi. Ela não quis levar isso. Vamos ver o Firu que vai. Não, olha o finalzinho dela. Pra vocês, gente, que é sério. Vamos ver só o que ela terminou, a gente fala aí. Gente, um beijo, obrigada. Vou trabalhar, não vivo de brisa, tá? Eu vivo de trabalho e aos poucos a gente se fala. Hoje eu já fiquei nervosa do meio pro final. Imagina se eu falasse ontem. Aqui é só a hora de dar tchau, tá ligado? Vamos ver o Firu que... É de verdade, assim. Eu não sei o que ela queria no fundo, o que ela não queria, mas eu tô de boa, eu continuo na boa. Agora uma coisa eu preciso falar pra vocês, gente, que é sério. Que é de verdade, assim. Eu não sou perfeito, já... Uma das coisas legais de ser rico é isso, né, mano? Olha onde você tá e você poder sacar o seu celular e poder fazer a sua live tranquilaço. Tranquilaço. Tranquilaço, cara. Sem medo. Sem medo. Sem medo de uma moto. Se passar um motoca, ele tá tranquilaço. Ele buzira pra vocês, por favor. O motoca é aquele que fica assim, ó. Fazendo... Sabe o... Tem uns motoca... Não sei se daqui da Avenida do Estado dá pra ouvir. Tem uns motoca que aqui no centro fica só... É um salve. É um salve de que ele tá ali, tá ligado? É isso, ó. Olha que da hora, velho. Quer ser rico. Dei meus vacilos com todo mundo na vida. Mas assim, eu luto todos os dias, meu, pra respeitar as pessoas, sabe? As mulheres, tudo. Então, assim... Pô, todo mundo que tava na viagem, cara. O próprio Carlinhos, o Lucas, todo mundo que tava com a gente o tempo inteiro. A Deulana, eu não sei o que ela queria no fundo. Não sei se ela queria que eu fosse pra cima dela e ela tá inventando essa história. Porque, de verdade... Os comentários são os melhores. Eu nunca fiz isso. Eu respeitei, mano. Os comentários das pessoas, mano. Eles falaram na casa da boca dela o quanto eu sou respeitador. Que eu não tentei, mano. Que eu não invadi o espaço dela em nenhum momento. Porque isso é uma coisa minha. Eu gosto de respeitar. Eu gosto de dar o espaço do outro. Então, eu só fico triste de, sei lá, dela querer me fazer mal de algum jeito, tá ligado? Desculpa por ser homem. Isso não me entra na cabeça, assim. Eu fico falando, caramba, como é que uma coisa é tão gostosa, uma coisa é tão leve? A outra, a gente sabe que você é assim. Era uma amizade linda. Os comentários é mó doideira, né, mano? Mó doideira nos comentários, velho. E o Fiuk, ele fala mó bonitinho, né? Como é que uma coisa é tão gostosa? Quem diz que esse cara é filho do Fábio Júnior, né, mano? Ele fala mó bonitinho, né? Caralho, velho. Quem diz que esse cara é filho do Fábio Júnior? É a mesma coisa do João Guilherme e o Leonardo. É o João Guilherme e o Leonardo. Pode crer, né, mano? Quem diz, velho? Mano, o Leonardo, mano. Foi um dos caras mais prostitutos que já existiu, mano. Prostitutos que já existiu, mano? Prostitutos que já existiu, mano? Mas fiquei preocupado. Mano, você imaginaria que o filho deles fosse, sei lá, o Gordinho do Bololô e o MC Eagle. Exato, exato. Eu acredito muito mais que o MC Eagle é filho do Fábio Júnior e o Gordinho do Bololô é filho do Leonardo do que esses dois. Do que esses dois. Do que esses dois, tá ligado? Imagina, imagina de jeito nenhum. Então, enquanto a gente tá na brincadeira, fazendo resenha, é engraçado. Agora, fazer um negócio desse pra me, sei lá, pra me pegar de algum jeito ou pras pessoas acharem umas coisas, achei meio pesado. Mas tá bom, eu continuo... É isso, mano. Eu não tô entendendo porque tudo isso tá acontecendo, meu familiar, de verdade, mano. Era pra ser tudo tão leve, tão gostoso. É muito louco a galera que usava a palavra família, né? Não tô entendendo, mas é isso. Eu acredito muito em Deus. Tomara que tudo tenha um propósito e que seja... Que tudo isso seja um... Caralho, meu Deus do céu. Eu queria muito que alguém fizesse o DNA do Uig. Qual que é a fita? Fizer o DNA do Uig e cai no Fábio Júnior, velho. Fizer o DNA do Uig. Eu cresci, eu cresci numa família raiz anos 90. É isso aí. Eu não sou dos anos 90, mas minhas duas famílias eram raiz anos 90. 80 e 90. 80 e 90. Então, tipo assim, eu cresci com aquele bagulho de você tem que ser homem, pai, o bagulho é louco e pai e tudo mais, entendeu? Não que a família fosse preconceituosa. Você quer ser gay, você seja gay, só não rouba. Era sempre assim. Os mais velhos eram. Você quer ser o que você quiser, só não seja ladrão, safado, essas coisas do tipo. A turma da minha geração pra cá ainda é suave com isso. Agora, da minha geração pra trás, vixe Maria. Mas, tipo assim, na minha família era suave, só ser o que você quisesse, mas os homens, você tá ligado, os homens pesavam mais. Aí você vai crescendo, você vai crescendo, você vai achando que as menininhas só curtem os caras que é vida louca. Sim, a maioria curte. Só que eu tinha um parceiro, que eu não vou falar, que lhe dava toda a pinta. Dava toda a pinta. Até que nós falávamos, mano, esse cara é joque de jibóia, mano. Conversa só com mina e tudo mais, tá sempre enfiado. Ele era o ligeiro. Mano, esse moleque pegou tanta mina. E eu se perguntava toda vez que ele pegava uma mina. Eu se perguntava. É errado, hein? Oh, meu Deus! Eu me perguntava. Eu me perguntava. Eu se perguntava. Calma, caralho, calma, calma. Eita, mexiga! E eu me perguntava. O que que as mina via nele? Porque, tipo assim, ele não agia igual nós. Mano, nós era malandrão na escola. Nós queria escutar funk, rap. Nós era, tipo... Nós queria ser gangster. Ele só entendeu que as mina gostam, velho. Só que ele era ao contrário total, pai. Total. E ele pegava a mina pra caralho. É, mano. E eu falava. Mano, esse moleque é joque. Esse moleque é jibóia. Esse moleque é jibóia. E era nada. Ele pegava... Ele não enxergava a ser um João Guilherme, nem um Fiuk. Mas, tipo assim, ele ia mais pro lado do João Guilherme. Ele não era bruto. Isso, ele não era bruto. Ele não era bruto. Era um moleque, tipo, da hora. Gostava de conversar. Era largatixa nas danças. Rebolava. E esse moleque pegava a mina pra caralho, pai? Eu não falei outro dia aqui dos negão que dançava samba rock, mano. Os negão era mais feio que a vontade de cagar. E, mano, tava as loiras, as morenas, as negas. Tudo indo pra cima dos caras, velho. E eu ficava olhando assim. Eu falava. Caralho, mano. Só porque você sabe girar uma mina, velho. Mano, ó. Ele não batia nas conversas com o nome de futebol. Ele não... Porque, mano... Pra você entrar na gangue, você tem que saber o mínimo de futebol, velho. O mínimo. Não sabia de futebol. Tem nem que ser fim. Não conversava de rap. Não conversava de funk. Não conversava sobre nada. Tipo assim, os nossos assuntos com eles eram mais do dia a dia. E ele conversava pra caralho com as minas. Tipo, de ficar ali vendo as fofoques e tudo mais. No bolinho. No bolinho. Mas esses aí é exceção, sabia? A maioria, a maioria, mano. Os caras que cola assim, que fica só com as menininhas assim. Eles, mano... Ou eles são o pagalanche. O pagalanche adora ficar no cindolinho. Não, ele era minoria. Eu entendo que ele era minoria. Ele é a minoria. Eu entendo que ele é minoria. Ou ele é guia ou ele é pagalanche. Não, mas tipo assim, só pra contextualizar o João Guilherme. Porque muita gente fala do João Guilherme. Mano, esse moleque pega mulher pra caralho. Só que tipo assim, ele prefere estar do lado total lacração. E tá certo. Tá certo o ele. Tá certo o ele. Por causa da Deolane. Sempre paguei um pau pra essa mulher. O que o senhor achou, mano? Da Deolane e do Fiuk? Eu acho o seguinte, mano. Pra mim, o rótulo de eu sou a mulher fatal e isso e aquilo seria legal pra ela. Mas eu acho que o que ofendeu foi o Fiuk. Pelo que eu entendi, né? Ela tá ofendida porque parece que o Fiuk falou que tinha pego. Ela e não pegou. Exatamente. Essa é a ofensa dela, né? É assim que eu entendi que ela tá ofendida. Exatamente. E não é um casal meio estranho, né? Lógico. É. Porque a live tem 15 minutos. Esse só foi um trecho da live da Deolane. Ela fez uma live de 15 minutos. Na live ela fala, mano, não é porque você é feio ou porque você é coisa e tal, mas você não faz o meu tipo porque eu prefiro outro tipo de homem. É, tipo... Tipo igual o seu pai. Não falou isso, mas pensou. Não falou isso, mas pensou. Tá ligado? Ah, meu Deus. Deixa aí nos comentários aí o que você achou. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.